Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não hit o Yeti, não vai gostar de ver ele irritado Vamos fazer uma trilha O Yeti conhece o caminho Não hit o Yeti, não vai gostar de ver ele irritado O Yeti, não vai gostar de ver ele O Yeti, não vai gostar de ver ele